Tentei me consolar Hoje a solidão vai me matando aos poucos Se você não voltar, eu irei ficar louco Quando tentei sorrir, eu me lembrei você Quando me abraçava no anoitecer Sorrindo me beijava com todo seu calor Me afogava em teus beijos dentro do seu amor Hoje a solidão vai me matando aos poucos Se você não voltar, eu irei ficar louco Quando tentei sorrir, eu me lembrei você Quando me abraçava no anoitecer Quando me abraçava no anoitecer